Então galera, tudo bom com você? Olha só, a bucha tá solta na seleção brasileira, na Copa do Mundo, jogadores importantes sendo lesionados Então, primeiro saiu o Neymar e o Rodrigo lesionados, né? Então o departamento médico, não sabemos ainda nem se joga a 8ª de final Estão treinando em 3 períodos, recuperação, até no madrugado fiquei sabendo o Neymar tá botando gelo com a equipe médica E agora no último jogo, foi o lateral esquerdo da seleção brasileira que lesionou, saiu o condom no quadril E o médico fez o exame de imagem e deu a informação que tá com lesão Também tá fora já do próximo jogo contra os camarões, já é certeza que o jogador Alexandre não joga O lateral esquerdo do Brasil, segundo a informação da equipe médica da seleção brasileira E a equipe médica tá jogando quanto tempo pra recuperar os jogadores, para ver se nas 8ª de final já estão de volta Mas mesmo assim tá complicado pra seleção brasileira, 3 jogadores lesionados E também são 3 jogadores, em lugar importante, que uma região tem poucos jogadores convocados Aqui na defesa, igual no lateral ali, são poucos jogadores convocados, as duas laterais Se lesionar aí, não tem outro jogador, só tem um reserva, se acabar lesionado vai ter que improvisar Inclusive na lateral direita, é da militão que é zagueiro, teve que improvisar como lateral direita O meio de campo não é tão complicado de atacante, porque é muito jogador de qualidade nessa posição E na posição da defesa é mais carente Então, mas vamos torcer pro Brasil recuperar seus jogadores, pra todo mundo votar forte nas 8ª de final aí Porque é outra região da Copa do Mundo que precisa todo mundo inteiro Porque não pode mais perder, perdeu tá fora, então tem que estar todo mundo 100% Vamos torcer aí pra seleção brasileira, aí a equipe médica recuperar seus jogadores Principalmente Neymar, Rodrigo, o lateral esquerdo lá, Alexandre Todos são importantes, todos são importantes por igual, na minha opinião não tem nenhum mais importante que outro O importante é que eles recuperam e venham contribuir com a seleção brasileira Assim nós podemos conquistar o Exa, beleza? Mesmo assim, temos... a seleção é muito competente, é um time muito forte do Brasil É um time com o melhor treinado, melhor porte físico É a melhor seleção da Copa do Mundo no momento É isso, toda a imprensa fala isso, não é só a opinião minha, a imprensa do mundo todo Então vamos lá Brasil, rumo ao Exa, torcer por esse jogador lesionado recuperar E mais nenhum jogador ser lesionado Tem uma coisa importante também que eu quero chamar a atenção de vocês É Vinícius Júnior, os dois últimos jogos saiu com muito cansaço físico O último jogo mesmo, ele terminou o jogo exausto Vamos torcer também para quem não tem nenhum problema de lesão Porque o cansaço, o desgaste pode trazer alguma lesão, né? Talvez Tite deve poupar alguns jogadores com os camarões Geralmente para preservar Porque a maioria dos jogadores estão numa pré-temporada Estão no meio de temporada dos seus campeonatos Então, de certo modo, estão um pouco desgastados fisicamente Mas nosso time é muito forte Vamos torcer para o Brasil continuar Aí manter seu padrão de qualidade E rumo ao Exa, beleza? Curte, segue a gente, compartilha aí Para a gente estar trazendo todas as informações para vocês Valeu!